Os contribuintes têm até a próxima quinta-feira, dia 30 de setembro, para realizar o pagamento da cota única e também a quitação das primeiras e segunda, da primeira e segunda parcelas do IPTU, que são referentes ao exercício deste ano 2021. A repórter Nájula Fernandes tem mais informações sobre esse assunto e também sobre o calendário completo de pagamento. Bom dia, Nájula, para você. Fala para a gente aí, para a gente entender melhor como é que está funcionando esse calendário, porque já é uma prorrogação, né, essa data agora do dia 30 de setembro. Oi, Neara, bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, já é uma prorrogação e, olha, quem pode pagar até o dia 30, até a próxima quinta-feira, vale a pena, sem aproveitar os descontos, descontos esses que quem vai passar para a gente agora é o secretário-executivo municipal de Finanças, Eduardo Lima, com quem eu converso a partir de agora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Nájula, bom dia, Neara, Elevaldo e aos telespectadores da TV Cidade Verde. Vale a pena, até o dia 30, quem pode pagar com desconto? É muito importante ressaltar que a cota única com desconto que vence no dia 30, ela tem um desconto diferenciado para imóveis residenciais e para imóveis comerciais. Isso foi uma novidade, um decreto do prefeito doutor Pessoa, esse ano é de 12% o desconto para imóveis não residenciais edificados, ou seja, os imóveis que não são terrenos e não são residenciais, ou seja, comerciais, registrados em empresas de prestação de serviço, industriais, toda essa categoria de imóveis, para quem vai pagar a cota única, existe um desconto de 12% sobre o valor do IPTU. Para os imóveis residenciais, continua da mesma forma dos anos anteriores, é um desconto ainda também relevante, substancial, que é de 7% para imóveis residenciais e para terrenos. E quem optar por pagar somente depois, após o dia 30, também tem desconto? Bom, aí o desconto realmente para a cota única é só até o dia 30, não existe entendimento agora para a área que haja prorrogação, quem paga parcelado vai ter o vencimento das três primeiras parcelas de uma vez, agora no dia 30 de setembro. Então, quem não vai pagar a cota única, e que não pagou nenhuma parcela, deve saber que no dia 30 de setembro vence a parcela 1, a parcela 2 e a parcela 3. Em seguida, outubro, novembro e dezembro vencem as outras parcelas, a parcela 4, 5 e 6 do IPTU 2021. Ou seja, o calendário finaliza também em dezembro. Isso, 31 de dezembro. Vale ressaltar também que nesse mesmo período, a cobrança da COSIP, para quem não paga na conta de energia, está disponibilizada no carnê, a cobrança da TCRD, que é a popular taxa do lixo, também está vencendo nesse período, e os vencimentos foram os mesmos, prorrogados, que antes já tinha havido uma prorrogação do início do ano para 31 de julho, e agora essa da cota única para 30 de setembro. Temos uma pergunta do estúdio para o senhor. Pois não, Neyara? Secretário, bom dia para o senhor. Eu queria entender melhor por que a parcela 1, 2 e 3, elas estão acumulando e precisam ser pagas no dia 30 de setembro. Bom, o tributo não pode virar o ano, devido ao princípio da anualidade, porque no ano seguinte já existe o IPTU 2022. Então, nós não poderíamos adiar nenhuma parcela para o ano seguinte. É uma questão legal, é uma questão jurídica. Com a pandemia, no ano passado, que foi um ano atípico, os nossos auditores também já propuseram essa solução e ela foi implantada no ano passado. E esse ano, como nós prorrogamos a cota única para a data de 30 de setembro, e ela ultrapassava o vencimento da parcela 1 e da parcela 2, porque a parcela 3 originalmente já venceria agora quinta-feira, aí nós jogamos as 3 para esse período, já que não pode passar do dia 31 de dezembro. Quem não recebeu o boleto em casa, como faz para pagar? Inclusive, quem quer agora já pagar quinta-feira? Na internet, nós temos o carnê disponibilizado, o carnê físico, da forma que vai para casa. Nós temos disponibilizado a cota única, o boleto da cota única com desconto. Temos disponibilizados os boletos separadamente das 6 parcelas. Mas, então, é muito prático. Hoje, como nós estamos numa pandemia, o mínimo possível de necessidade devia que a CAPE presencialmente. Então, as pessoas receberam nas suas residências o carnê, tem o espelho do carnê na internet, e ainda tem as parcelas separadamente, bem como a cota única com desconto, no site pmt.pi.gov.br, IPTU 2021. Eu só queria ressaltar que o PPI, que era o Programa de Negociação de Dívidas, realmente encerrou no dia 15 de setembro. Então, ali, quando nós tratávamos, tratávamos do IPTU dos anos anteriores. Agora, a única programação que está em aberto para pagamento é IPTU 2021. Secretário, até devido à dificuldade financeira de algumas famílias, elas acabam aguardando mais uma prorrogação. Esse prazo já é prorrogado? Existe a expectativa de uma próxima ou ainda não? A primeira prorrogação foi do início do ano, que o prefeito Doutor Pessoa decretou devido à questão da pandemia de março para julho. Nós fizemos mais essa prorrogação de 60 dias, que era de 31 de julho para o dia 30 de setembro, também pela questão da sensibilidade em relação à situação das famílias terezinenses, mas pelo fator do novo desconto de 12% para os imóveis comerciais. O cidadão terezinense, o empresário, o empreendedor, precisaria de tempo para se programar em relação a esse novo desconto, que é muito atrativo, esse desconto de 12%, depois do decreto do prefeito. Então, no momento, não há entendimento, nem nós recebemos a orientação nem do prefeito, nem do secretário de Finanças, até o momento, para mais uma prorrogação do IPTU 2021. Ok, secretário, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para o senhor. É isso, né, Yara? Lembrando, dia 30, quinta-feira, encerra o prazo para quem optar pela conta única e também pelo parcelamento, primeira e segunda parcelas do IPTU 2021. Obrigada, Najla, obrigada aí, secretária Eduardo Lima, pelas informações. Ou seja, não tem mais prorrogação, porque não tem como passar para o ano seguinte o IPTU, como ficou claro aí na entrevista, né? Obrigada, Najla.